E o flagrante de um acidente de trânsito ocorrido bem aqui na região da Alameda Paulista Você vê a unidade do SAMU também, a unidade de resgate do Corpo de Bombeiros Onde um atropelamento foi registrado agora na hora do almoço Bem aqui no balão que dá acesso à Avenida Francisco Vasfilho Aqui no caso, bem na parte final da Alameda Paulista Segundo as informações preliminares, vou pedir aqui para o Leonardo mostrar para você nas imagens O motociclista, ele vinha seguindo pela Alameda Paulista Para adentrar aqui nessa fase da Alameda Paulista Quando não conseguiu evitar o atropelamento contra um cidadão que atravessava a rua Bem aqui onde nós estamos, bem aqui nesse ponto Não conseguiu frear, não conseguiu evitar a colisão e os dois lançados ao solo Ambos com ferimentos na cabeça, com ferimentos no rosto O capacete aberto do motociclista, como você vê nas imagens aí do Leonardo Sagerato Ferimentos na região da boca Também a vítima, a pessoa que foi atropelada com ferimentos na cabeça E rapidamente as unidades de socorro chegaram aqui Ambas as unidades já estão com as pessoas, com os pacientes E vão ser encaminhados para a UPA, aqui da Vila Xavier Bem próximo de onde nós estamos, apenas há alguns quarteirões Mais um acidente de trânsito registrado aqui na cidade de Araraquara Registrado num dos horários mais complicados Como você pode ver, o trânsito teve que ser isolado aqui nessa fase da Alameda Paulista E acaba complicando um pouco nesse horário do almoço Muitas pessoas indo para casa, voltando para o trabalho, horário de escola também Acabou complicando um pouco o trânsito na região, deixando um pouquinho engarrafado As vítimas leves até nesse primeiro momento vão receber os atendimentos médicos adequados Na UPA da Vila Xavier, rapidamente um bombeiro passava aqui pelo local Instantes depois do acidente, já prestou os primeiros socorros Com a ajuda de populares que também ajudaram a conter o local aqui A conter o trânsito até que o salvamento desses dois fosse feito Aí o trabalho então dos bombeiros e do SAMU em mais um acidente de trânsito Aqui na região da Vila Xavier Obrigado